Toda a malha rodoviária do patrocínio será feita o tapa-buraco, algumas serão recapiadas. Nós estamos aqui na Secretaria apenas há 15 dias, 19 dias de trabalho e já até paramos com o punhado de gulhos. Nós tínhamos um contrato, não tínhamos o material aqui ainda para ser feito esse tapa-buraco. Conseguimos junto lá ao Departamento de Estatório da Prefeitura um contrato onde foi adquirida uma massa asfáltica através de uma licitação de um pregão pinto. Nós reeditamos, esse contrato estava em si, nós reeditamos, conversamos com a construtora, ela irá nos fornecer a massa asfáltica para estar fazendo esse tapa-buraco. O que eu peço a todos os moradores é que compreendam alguma coisa. Esse material é um material caro e como todo mundo do ramo conhece, disse que eu quero passar aqui para os nossos munícipes, esse material não pode ser colocado com o solo úmido. Se ele for colocado lá com o solo úmido, ele não vai ter aderência, não vai colar, vai vir uma chuva e arrancar de novo. Ontem mesmo, estava um dia ensolarado, eu tentei, eu falei, eu vou tentar fazer isso. Onde eu fiz, hoje já não existe mais. Aquela chuva de ontem à noite arrancou tudo. As pessoas precisam ter um pouquinho de paciência, vontade de trabalhar nós temos muita, capacidade para fazer a gente tem e nós vamos fazer. Tenha um pouquinho de paciência com a gente aqui. Nós pegamos esse trem aqui meio embrulhado, está difícil, mas não está impossível, nós vamos resolver. E esses moradores dessa rua, tem a minha palavra, que eu iniciando os trabalhos, eu farei questão de estar iniciando nesses bairros, onde precisa mais, nas avenidas, onde estão esburacadas, mas nós vamos fazer uma frente ampla de trabalho, tão logo o tempo nos dê condição. Porque eu não posso ter a irresponsabilidade de jogar esse material fora. E as estradas surais, Jorge? Também houve o mesmo processo. Nós iniciamos, estamos parados novamente por conta do tempo, está certo? Mas as máquinas não estão no quarto, estão só duas máquinas que se encontram com defeito, que já pegamos com defeito, estamos tentando solucionar, o resto está na área rural, e a gente está tentando fazer isso. Assim que o tempo dê condição, nós vamos estar fazendo isso. Já está funcionando a operação aí na zona rural? Algumas estradas já estão sendo recuperadas? Estrada de Pedros, que estava muito ruim, que liga a Paticina ao município de Pedros, está feita. Parte da estrada que liga a comunidade de Correio da Mata, na região do Rio Dourado, está feita. Reparo na estrada dos Lemos, reparo na estrada do Buqueirão, reparo na estrada do Chapadão de Véu. Vários pontos nós já fizemos, pontualmente, fazendo agora um serviço grande que tem que ser feito na região ali do condomínio Havaí. Liga vários produtores, não só os condôminos que usam a estrada ali como lá, para atender as suas casas na área de lazer, mas aos produtores também, está sendo feito. Parado por enquanto, pelo tempo. O pessoal da região anterior, a Chapadão de Véu, que é o 24, ali é a região de Moreira, se tem alguma posição? Começamos lá para estar vindo de lá para cá. As máquinas que estão lá serão as que vão atender a comunidade de Moreira. Já recebi aqui o presidente daquela comunidade e fiquei muito satisfeito com a atuação dele, já no primeiro momento de estar procurando a gente para estar solucionando os problemas. E vamos solucionar a todos. Essas máquinas estão logo no tempo de condições de trabalho. Nós vamos atender as chacas Havaí, aquela região, não só chacas, os produtores que estão ali também e vindo para Moreiras, ali para o lado do seu Cacheta, do Garimpeiro, ali é chamado Garimpeiro, aquela área ali. Depois vamos estar vindo para Larinha e posteriormente. Nós vamos atender todo o município. Eu garanto para vocês que a hora que São Pedro me dê um tempinho. A coisa que eu mais sei fazer, Sanarelo, e você me conhece bem, e acho que os nossos munícipes também, a grande maioria conhece a pessoa de Jorge Marra, a capacidade que ele tem de agir. Nós vamos estar dentro de muito pouco prazo. Eu peço a vocês aí um tempinho muito curto, muito menor do que o que a gente teve para trás, para todos esses problemas estarem, pelo menos, paliativamente solucionados.